Seu Diego! E aí, Ademir? Como é que tá? E aí? Tudo certo, cara. Tudo ótimo. Melhor agora contigo aí ao vivo e a cores. Ah, show de bola. Show de bola. Não é todo dia que a gente conversa com vice-campeão mundial, né? Olha aí, ó. E aí, meu querido, tudo bem com você? Tudo certo, tudo certo. Ainda bem. Tudo correndo muito bem. Que maravilha. É, que bom. Fico muito feliz de estar conversando contigo hoje, que tu aceitou aí o nosso convite, né? Então fica o meu agradecimento já. Diego, como é que funciona aqui as lives, né? Tu já deve ter acompanhado alguma, claro. Vai funcionar sim. Eu vou fazendo algumas perguntas, a gente vai relembrando as coisas e tal, né? Sempre que a gente relembra uma competição assim, as pessoas e tal. Eu tenho uma lembrança das coisas, né? Enfim, e o Marcelo Mendonça entrando aí, nosso team leader. Mas eu sempre gosto de ouvir a versão da outra pessoa, né? Em tal, enfim, né? Cada um tem a sua forma aí. Bom, vamos lá, Diego. Vamos começar lá do início, né? Quero que tu te apresente um pouco, né? Para quem está acompanhando a gente, por favor. Bom, vamos lá, né? Para quem não conhece, eu sou o Diego Basso. Eu fui competidor de Mecatrônica durante dois anos aí, a partir de 2013. Eu participei da geração de 2015. Então participei do estadual de 2013, do Américas de 2014 lá em Bogotá. Depois participei juntamente com outra equipe do Rio Grande do Sul na etapa nacional, que foi em Belo Horizonte em 2014. E depois de alguns desempates, a gente conseguiu a vaga, eu e o Matheus, né? Que foi a minha dupla durante todo esse processo. A gente conseguiu chegar até o Mundial de 2015, que foi realizado em São Paulo. Então, dentre essas competições, a gente conquistou a prata no Mundial, né? Na WorldSkills e o Ouro, no WorldSkills Américas. Também o Ouro na etapa estadual, né? Que nos qualificou para participar do Nacional, participar dos desempates e participar do WorldSkills Américas também. Certo. Que trajetória. A gente vai falar detalhadamente de cada uma dessas fases aí, né? O pessoal está entrando aí. O Matheus, o Coloto aí, disse grande, Diego, né? O Matheus, o Coloto também foi até a fase semifinal aí, digamos assim, né? E vamos falar disso, né? Diego, como é que foi essa... Ok? Logo... Aliás, antes de eu chegar nisso, vamos lá. Como é que foi a tua escolha pela mecatrônica, cara? O que te levou a escolher a mecatrônica aí essa profissão? Vamos lá. Então, desde o tempo da escola, né? Eu buscava... Buscava entrar em algum ramo da indústria de Caxias do Sul, né? E depois de fazer um pouco do ensino médio, estudando um pouco mais como funcionava a indústria, quais as áreas que eu gostava, eu me inclinei ao curso de técnico em mecatrônica. Na época, eu era técnico em automação industrial e eu fiz parte da primeira turma de técnico em mecatrônica, lá em 2012. Então, até foi bastante... Não digo difícil de me inscrever ali, porque na hora que eu me inscrevi, eu não tinha a vaga certa. Eu entrei como suplente na mecatrônica e depois, no primeiro dia de aula, eu recebi a notícia que alguém tinha desistido e acabei entrando no curso ali. Senão, talvez eu nem teria começado o curso de mecatrônica, né? Olha ali, ó. Então, foi ao acaso ali e deu certo, deu bastante certo. E gostei muito da área, né? A gente tem um apreço pela área antes de fazer algo, mas depois que a gente estuda e gosta, a gente vê que é isso mesmo que a gente tem que seguir. Sim. Fazendo o registro aí, o Daniel Paula entrou na live aí. Sejam todos bem-vindos, né? Vamos lá. Como é que foi, né, Diego? Porque aí, logo que teve a fase escolar, né? Teve a fase escolar ali. Aí, como é que foi fazer a parceria com o Gaspari, né? Com o Matheus Gaspari? Ah, então... Olha, eu não tenho muito o que dizer, né? Porque o Gaspari foi... Se tornou um amigo meu durante a escola, né? O ensino médio também, porque ele estudava na mesma escola. Eu conhecia ele já no ensino médio, não foi meu colega, mas eu conhecia ele. A gente já foi e iniciou o curso técnico com uma boa amizade, né? Então, depois disso, depois que a gente fazia os grupos juntos, a gente via que a gente conseguia se dar bem nas matérias, a gente estudava, se dedicava para alguma coisa. A gente foi se apegando à ideia de ser competidor, né? Até que depois, nas etapas escolar, teóricas, práticas ali, deu certo. A gente conseguiu formar a dupla ali, que era o nosso grande sonho inicial, era formar a dupla da Mecatrônica. E aí formou a famosa dupla Basso e Gaspari, né? Basso e Gaspari, olha ali, ó. Que fantástico. Eu lembro, né, Basso, que eu fui fazer uma visita ali para vocês, eu acho que foi em novembro, né? Acho que foi em novembro de 2013. E aí eu vi vocês trabalhando ali, vi o treinamento, vi essa sinergia que vocês já tinham ali, né? E aí eu disse, olha, esses caras vão longe, vão longe. Eu não sei se foi para o Christian, né? Que era o treinador de vocês ali, ou eu falei, ou para vocês, enfim, acho que eu falei isso para vocês. Eu acredito em vocês, 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 tem como ir muito longe, né? A Cris está dizendo aí, a dupla foi escolhida muito em função dessa amizade. Isso, justamente, né? E aí, Basso, justamente no ano, dois anos depois, né? Que era 2015, o Brasil ia sediar o mundial. E aí ele criou o Top One, o projeto Top One, né? Que era justamente possibilitar que o Brasil ficasse no primeiro lugar no ranking geral. E aí uma das prerrogativas era fazer um ranking dos estados e os dois estados com melhor colocação iam indicar competidores para entrar nesse projeto. Então, o Rio Grande do Sul era o primeiro colocado, o São Paulo o segundo colocado. Então, vocês, como campeões estaduais, já entraram para o projeto Top One. Só que, antes do projeto, nós teríamos um compromisso. O Brasil teria um compromisso, que era participar do Skills América, né? Que sempre tinha sido no Brasil e em 2014, né? Em março de 2014, seria em Bogotá, né? Foi em Bogotá, lá na Colômbia. E aí, vocês foram, por esse histórico, né? Do Rio Grande do Sul, vocês foram convidados a representar, né? O Brasil, no Skills América. Então, como é que foi esse sentimento aí de receber essa, esse convite e, tipo, pô, sair de um estado alto, tô pensando no nacional e já vou representar o Brasil numa competição continental aí. Como é que foi isso, Diego? Pá, foi um baque enorme, né? Logo que a gente saiu do estadual, né? O estadual aconteceu de, se eu não errar, de 18 a 22 de novembro de 2013. E logo na sexta-feira, quando terminou o estadual, o Christian já sentou com a gente, ele já explicou, né? Esse, esse projeto Top One, ele já nos deixou claro, deixou claro o que que estava por vir, né? Foi um choque bastante grande a gente não participar do nacional, porque era uma, uma grande vontade nossa, né? A gente conheceu a Olimpíada através do Barão e do Toígo, quando chegaram na escola sendo campeões nacionais. Então, isso nos deixou com vontade de participar do nacional, ser, ser o melhor técnico do Brasil, ser o melhor naquilo que a gente faz a nível Brasil. Isso nos motivou bastante. E foi um choque bastante grande a gente receber a notícia que a gente não ia participar, né? Do nacional. Porém, veio a notícia de representar o Brasil no Américas, o que confortou um pouco, né? E nos deixou um pouco assustado, porque já, né, dois, dois garotos de 18 anos, né, vestindo amarelinha, foi um peso um pouco grande. A gente se assustou um pouco, mas a gente sabia que era hora de se preparar. E com a equipe que a gente tinha, a gente tinha o você, a Demer, a gente tinha o Christian, que tinha muita experiência já na área, a gente sabia que podia ter um bom resultado. Certo. Eu vou registrar aqui o Heleno, né, acabou de entrar lá do Ceará, nosso medalhista de bronze de 2012, né, uma medalha histórica lá pro Ceará, dá um oi pra ele aí. Então, Diego, justamente ali, foi final de novembro, início de dezembro, né, acho que aí quando já tinha essa definição, que seriam vocês, né, eu lembro de ir lá na Mecatrônica e dar esse, essa força, né, e tal, e aí chegou dezembro, né, chegou em dezembro ali, teve uma reunião em Brasília, né, com toda a delegação do Brasil e tal, o que que tu lembra dessa, desse momento aí de fazer a equipe lá? O que eu lembro desse momento? Foi a primeira vez que eu andei de avião, tanto eu quanto o Gasper, e na época o Matheus Itkoski também, que era do automotivo na época. Isso. Então, a primeira vez que a gente andou de avião, a gente foi junto, os três sozinhos, sem nenhum técnico, foi um, foi parte do desafio, depois até a própria delegação lá, o nosso team líder, o Marcelo, acabou falando que era, fazia parte do desafio esse, esse momento aí, né, e a gente, foi bastante novo, foi tudo muito novo pra gente, porque a gente nunca tinha participado de uma delegação assim, a gente não tinha participado de reuniões assim, a gente nunca tinha ido pra outra cidade longe de avião, nunca tinha ido, visto Brasília de perto, a gente conheceu lá de perto, então foi uma, foi uma viagem, um encontro um pouco novo, inusitado pra gente, né, essas são as memórias que eu tenho daquela reunião, tudo era muito novo, tudo era muito novo. Certo. Beleza, e depois disso aí começou um trabalho focado pra World's Kids América, em janeiro e fevereiro, né, e aí no iniciozinho de março a gente viajou pra lá, eu tive a felicidade de ir como team líder, né, junto com o Marcelo e com a Paula, então foi, pra mim foi uma experiência fantástica aí, né, e o Marcelo tá dizendo que aí, superaram muito bem, né, com certeza, com certeza, Marcelo, com certeza fizeram isso, né. Como é que foi lá Bogotá, né, como é que foi essa viagem internacional, como é que foi a competição em si lá, conta, o que que tu lembra, conta os detalhes aí, Diego. Bom, a gente chegou também muito assustado, porém confiantes, né, na época o Christian, o nosso preparador foi o chief expert da ocupação, então a gente tinha um alívio um pouco mais, porque o nosso treinador estava indo como líder da ocupação lá e a gente, não, então se ele tem experiência para tal cargo, né, com certeza ele nos preparou bem pra que a gente possa fazer um bom trabalho. Então a gente chegou confiante, chegou focado, né, que foi bastante importante. A gente não prestou muita atenção na parte da viagem em si, a viagem internacional, já tinha passado um pouco daquele negócio, ah, viajar e tal, aquilo foi, aconteceu em Brasília, já foi, né, e chegando lá então, na competição, a gente viu muita gente junto, muita gente diferente, muitos países juntos, pra nós era, novamente, né, uma coisa nova, inusitada. Os pontos que dá pra se lembrar que são bastante fortes era quando a gente se juntava e fazia o grito de guerra, era algo muito emocionante e nos fortalecia, né. Na parte da mecatrônica, então, fizemos uma ambientação muito bem feita, né, tivemos problema com o computador, a gente ajustou rapidamente, nos preparamos, nos focamos na nossa tarefa, na nossa equipe, né, pra poder ter uma semana de uma competição muito bem feita. E foi o que aconteceu, né, o resultado foi extremamente satisfatório, né, a gente teve um aproveitamento absurdo ali com a pontuação, e sempre a gente foi pensando de fazer o melhor a cada dia, né, nunca a gente pensou no resultado final, a nossa meta era 94, que a gente lembra, e a gente chegou fazendo um pouco por dia, né, até chegar no final e ser concebidos com a medalha de ouro, que foi extremamente gratificante. Vocês fizeram 100-0-0, né, fizeram 100%, foi a única equipe, eu já faz mais de 23 anos, né, que eu tô no processo, a única equipe que eu vi fazer 100% numa competição ou até num simulado, tá. Eu já vi gente fazer 98, 99, mas 100-0-0 eu nunca vi, foi vocês. Então, cara, ó, ficam meus parabéns aí, né, e por trás disso tem a parte técnica e tem a parte comportamental, né. Você falou de estar focado e tal, né, como é que foi pra ti essa preparação comportamental também que foi feita? Foi de extrema importância, né, a gente recebeu o treinamento comportamental da Cris, né, o que ela nos ajudou foi, né, falando ao longo da trajetória inteira, né, ao longo da trajetória inteira ela nos ajudou muito, né, na parte comportamental, é algo que a gente deve muito pra ela, né, porque a gente precisava, a gente era unido, a gente tinha comunicação, mas talvez a gente não sabia usar da melhor forma essa arma tão forte que a gente tinha, né. E nesses três meses de preparação comportamental, né, nos fez focar apenas naquilo que a gente tinha que fazer, né, e nos atributos fortes que a gente tinha como equipe. Na hora deu tudo certo, né, como você falou, a gente teve o aproveitamento de 100% ali, o que era um... não deixava de ser um tabu, porque no estadual a gente tirou 99, né. Então a gente chegou lá sabendo disso, né, mas em nenhum momento a gente pensou e teve essa meta e com certeza aquilo que a gente fez da parte comportamental nos fez focar ponto por ponto, né. Cada segundo que a gente estava lá fazendo alguma coisa, fazendo a competição, a gente estava focado naquilo e não naquele ponto do dia seguinte. Isso fez com que a gente atingisse esse 100% de aproveitamento. Perfeito. Marcelo está dizendo aqui, né, verdadeiros campeões tecnicamente e de forma comportamental, né, super focados e educados também. Muito bem. E aí, Diego, voltando, né, voltando para o Brasil, aí sim vocês entraram no projeto Top One, né, e aí eu vou dar uma resumidinha aqui para a gente entender como é que funcionou, né. Então vocês entraram no projeto, a equipe de São Paulo, de Taubaté, né, também entrou no projeto por ser campeã estadual lá e eram os dois estados do primeiro que foram colocados no ranking nacional. E aí foi organizado em ciclos de treinamento, né, eram ciclos de treinamento de quatro semanas. Então o primeiro ciclo foi aqui em Caxias, o pessoal de Taubaté veio, ficou aqui um mês. Aí depois tinha, acho que praticamente dois meses, um mês e meio, cada um no seu, no seu, na sua escola. Depois vocês foram lá para Taubaté, ficaram mais, ficaram um mês lá vocês então, né, e depois teve o nacional no meio do ano, né. Então, como é que foi essa fase aí antes desses dois ciclos, né, aqui interagir com uma outra equipe aqui, depois ir para a casa deles lá. O que que tu lembra disso, Diego? Como é que foi essa fase? Foi uma fase boa, né, a gente pode dizer que foi uma fase boa porque a gente cresceu bastante como equipe, né, porque até então a gente não tinha nenhuma equipe do nosso lado treinando, né, então a gente teve que, durante as tarefas, nos adequar a estar competindo junto, eu e o Matheus treinando junto ali, não desfocando com os outros, porque as outras pessoas eram nossos amigos também, né. Então o Plínio e o Natal foram grandes, posso chamar de adversários, mas também foram amigos, foram amigos durante esse processo. E o processo aconteceu naturalmente, a gente cresceu muito tecnicamente por usar outra infraestrutura, a gente usou outro tipo de material, tecnologia, né. A experiência de ficar um mês em Taubaté sozinhos, então também foi bastante, nos fez crescer bastante, né, dois garotos vivendo sozinhos lá, indo e voltando na escola, treinando todos os dias, né, sem nenhum professor, inclusive, a gente falava esporadicamente com o Christian no WhatsApp só e foi assim, né, durante todo o processo. E a gente conseguiu fazer um bom trabalho e crescer tecnicamente. Foi bastante conturbador esse processo inteiro, por conta que a gente ia participar do nacional logo em seguida, mas a gente estava treinando com a infra do desempate, né, do Top One. Então a gente teve que conciliar ali e somar todos os aprendizados para chegar forte, tanto em simulado de Top One quanto em nacional. Só vou registrar aqui o Ítalo, né, tá na nossa live aí, medalhista de bronze do WorldSkills no ano passado, em Kazan, e ele disse, ele te chamou de Diego Gaspari antes, e falou que você é o montador mais lento que ele já viu. Aí que eu quero ver, vamos botar os dois lado a lado, aí o bicho vai pegar, né. É verdade, aquela rampa para trás, né, Ítalo? Aquela rampa lá, a gente não decidiu. É, isso aí, olha aí, ó. Então, só registrando aqui, no primeiro ciclo, que foram de quatro semanas aqui em Caxias, a cada ciclo, né, era feito um simulado. E aí eu fazia os simulados, acompanhava ali a execução dos simulados, avaliava, tinha que fazer relatório, fazer relatório individual, né, das duas equipes. Mas, ó, o Ítalo disse que tu fugiu do desafio, hein. E aí, no primeiro ciclo, né, vocês ficaram com 77,9% e São Paulo com 64,5%. Então, aqui eu sei que eu fiz uma prova bem, né, assim, difícil para ir para a realidade. Embora aquela prova de Bogotá, ela foi bem difícil, né, não foi fácil não, né. Não foi fácil não. Aquela prova de Bogotá, ela... Como é que eu vou dizer? Eu tenho boas recordações dela lá, né, e tal. Agora eu posso falar, né, já passou bastante tempo, tá. Mas aquela prova, fui eu que elaborei aquela prova, né. Porque o pessoal da Festo Colômbia era para elaborar, eles não puderam, passaram a bola para a Festo Brasil e acabou vindo em mim, né. E aí, eu acabei... Só que eu tinha que, né, ficar quietinho aí, vocês não podiam saber disso. Mas eu que elaborei aquela prova e foi uma prova bem legal, bem bacana, né. Aquele... Foi bacana. A ideia do... A ideia da Processing. Mesmo da Processing lá foi show. Bom, mas aí, vindo para cá, a gente tinha que aumentar o nível e tal, né. E aí, no segundo ciclo, lá em Taubaté, aí vocês fizeram 91, 43 e São Paulo fez 78, né. Então, eles também foram crescendo, né, foram crescendo. Ó, o Paulo está dizendo aí, salve, salve. Muitos momentos marcantes na mecatrônica. Grandes histórias, é isso aí. E naquela prova de Taubaté, né, Bacana, era para vocês tirarem uma nota até maior que 91, né. Era para ser 98, né. Porque aí, no módulo... Era para ser isso, 97, 98, né. Só que aí, o que aconteceu lá? Tu lembra no módulo de otimização lá? Lembro. O efeito da capabilidade, né. Então, o que acontece? A gente tinha a mesa de... A mesa da Processing, que processava seis peças ao mesmo tempo ali. E levava para um módulo de prensa de músculo, né. Músculo pneumático. Levava a tampar. E quando voltava essa peça, tinha que entrar, né, por cima da mesa. E de tanto testar na otimização, então a gente testou, testou e garantiu todo o funcionamento. Porém, na avaliação, né, uma dessas peças aí trancou. Trancando essa peça aí, a gente não validou os pontos do funcionamento da otimização e, por consequência, nem os pontos do tempo, né. Então, a gente acabou perdendo ali os nossos sete pontos ali na otimização e a gente deixou de bater a nossa meta, que estava engasgada faz muito tempo. Por pouco de novo. Pois é. Então, e aí eu lembro que eu expliquei um conceito para vocês, né, chamado de capabilidade. Eu lembro ainda hoje, né, assim, com perfeição. Porque vocês deixaram o processo muito rápido, mais do que deveria. E ele, ao longo das duas horas, ou de uma hora de, no final ali, quando já estava funcionando, o processo foi saindo do ponto, né. Ele foi saindo aos pouquinhos, ele vai saindo, vai saindo. E quando chegou na hora da avaliação, ele saiu. Bem na hora, assim, né. E aí a gente... Muitas vezes menos é mais, né, Diego? Exatamente. Muitas vezes menos é mais. E no caso ali, era um momento de menos seria mais, né. E ficou uma aprendizagem ali. Muito bem. Aí depois, veio o nacional, né. Então, inicialmente... Dá um doi para o Miguel aí. Miguel lá de... E aí, Miguel, da Colômbia. É, o Miguel lá da Colômbia. Participou com vocês, né, no WorldSkills em São Paulo. E participou lá, lá da WorldSkills América. Depois eles vieram para o Brasil. Vieram para Minas Gerais. Para Minas Gerais. Viveram um simulado lá. Já vou chegar... Já vamos chegar ali, né. Muito bem. Dá um oi para o Miguel aí. Boa, Miguel. O que mais, então? E aí veio o nacional, né. Inicialmente, os top 1 não vão participar do nacional, mas aí veio uma definição que eles iam participar, mas no sentido de... Como se fosse um simulado, né. de... Isso. Olá, saludo. Saludo, Miguel dando um saludo para todos. Que bueno. Vê-lo. O Venâncio, o Venâncio também mandou um oi aí. O Venâncio foi para o Américas com a gente. Foi para o Américas, isso, justamente. Muito bem. E aí no nacional, né, Diego? Nacional, aí, como é que foi participar daquele nacional? Qual experiência, enfim, né. O que é que tu lembra lá? A experiência para a gente, né, falando por mim também, mas acredito que o Gaspari concordaria, foi talvez a competição que a gente mais aprendeu, não tecnicamente falando. Então, a gente entrou para uma competição totalmente desfocados, né. A gente... Totalmente, não dá para dizer totalmente, mas... É, não totalmente, né. Porque se fosse totalmente, você não tinha tirado a nota que tiraram. 88, é verdade. 88, 65. Mas a gente entrou um pouco atípicos, né, do que a gente estava acostumado. Entramos com um pouco mais falta de atenção, um pouco mais relaxado, dormindo um pouco mais tarde. Então, todas as coisas que, às vezes, a gente acha, né, ou um competidor, ou qualquer aluno, acha que não influencia, né. Ah, isso não influencia, aquilo não influencia, mas na hora lá, a gente viu e sentiu na pele que realmente influencia. Eu e o Gasper, a gente sempre foi acostumado a chegar na competição e, por exemplo, desligar o celular na competição inteira e não olhar para o celular, né. A gente era acostumado com isso. E lá no Nacional, não sei porquê, a gente não fez isso. A gente estava um pouco mais desleixado, né. E a gente sentiu na pele por conta dos detalhes pequenos, né. A gente teve mais... A competição que mais tivemos prática, a competição que menos fizemos funcionar em questão de software, né. Então, foi uma competição que a gente aprendeu mais na parte comportamental, na parte de foco, né. Vendo que, realmente, quando a gente não tem um foco, uma dedicação ali com a gente mesmo na hora da competição, realmente isso afeta o nosso resultado. E o desempenho também. Certamente, meu querido. Sentiram na pele lá, né. E aí, a equipe do Rio Grande do Sul, né, que treinava junto com vocês ali, né, que foi o Froze e o Zucoloto, que estão na live, que então, o Froze acabou de entrar na live aí. Foram campeões, né. Foram campeões, uma história fantástica aí, que no momento certo eu vou entrevistar eles aí na live com eles pra dizer como é que eles chegaram, né. Nos 93, 78, foram campeões nacionais, entraram no Top 1, né. E aquele nacional, ele foi atípico, assim, né, porque deu medalha de prata pra Bahia, Amazonas e Minas Gerais, praticamente empatados com 80, né. 80, 21, 79, 58, 79, 37. Ou seja, menos de um ponto entre... Entre três equipes, né. Entre três equipes. A equipe de São Paulo, né, do Top 1 ficou em sexto com 77,93. E vocês ficaram com a segunda maior nota com 88,65, né. Isso. Muito bem. Então, é aí agora, né, voltando do nacional, com esses aprendizados todos, aí veio... Ó, o Anderson dando um oi aí. O Anderson foi... Ah, o Anderson. ...menalista de ouro também, lá no Nourdes Kids América, né. E... De ouro no Américas e bronze no Mundial, se eu não me engano. E bronze no Mundial. Primeira medalha do Senac em competições do WorldSkills. Boa. Muito bem. E... E aí veio o terceiro ciclo, e aí retornou pra Caxias, né. Então, tínhamos as duas equipes aqui de Caxias e mais o pessoal de Taubaté fazendo o terceiro ciclo, né. E ali, se eu não me engano, foi em setembro, setembro, outubro, né. E aí vocês fizeram 87, o Flores do Colote fizeram 70 e o Nathanael e o Plínio fizeram 75 aqui, né. Isso. O que que tu lembra aí dessa... O que que eu lembro? Esse simulado foi... foi outro grande momento da gente ali. Começamos bem, né. A gente tinha um histórico que a gente começava muito bem, a gente chegava até o quarto módulo ali sempre com uma nota muito boa e normalmente no último dia a gente não ia muito bem. Era o que acontecia, né. Naquele simulado ali tinha a função de batelada no módulo 3, né. Onde a gente optou por fazer pelo robô, né. O sistema pelo robô ou pelos controladores, enfim. E a gente não conseguiu fazer essa função funcionar totalmente, né. Ali no módulo 3 a gente perdeu muitos pontos de tempo e funcionamento. Então a gente ficou pra trás ali no módulo 3. E ficamos bastante atrás e a gente precisava recuperar esses pontos no módulo 4, 5 e 6, né. Foi onde a gente sentou eu e o Gasper e a gente falou não, a gente precisa dar um jeito nisso aí. A gente vai sentar, vai se acalmar e vai virar esse jogo aí. Porque módulo 1 e 2, ok. O primeiro dia foi normal ali, tudo bem. Mas chegando no módulo 3 ali que a gente tomou um baque assim de nunca tinha acontecido a gente perder tantos pontos assim em um simulado contra outra equipe e perdendo assim a gente teve que se virar. No módulo 4, então, a gente entrou com tudo. Eu lembro que a gente entregou em, se não me engano, quatro horas e pouco bastante antes das outras equipes fazendo funcionar e o resto da virada, então, aconteceu lá na otimização. Foi um... A gente arriscou na otimização porque a gente estava atrás do placar e arriscando nessa otimização a gente teve que fazer as seis peças da Processing funcionar. Essas seis peças ali. Foi bastante difícil para o Gasper fazer e eu lembro que ele... que ele conseguiu fazer. A gente estava testando, testando e a handling não estava funcionando ainda. E o tempo acabando e o tempo acabando e aquela coisa, meu Deus, vamos voltar atrás, vamos fazer funcionar, vamos apenas, né, entregar a tarefa funcionando. Mas, de repente, deu um estalo no Gasper e o Gasper foi lá no computador, digitou um pouco lá, pum, enviou, né, deu um run no CLP e a gente saiu da tarefa. Daí, não, puta merda, nunca que aconteceu. Sem testar, sem testar. Eu não lembro, eu não lembro dessa... Daí, sem testar, não, não acredito. Meu Deus do céu. Puta merda, vamos perder para os caras, os caras vão achar que estão bem e a gente vai, né, se... indo para baixo, né? Não, beleza. Daí, eu pedi para o Gasper, vai funcionar? Não, vai funcionar. Funcionar, vai. Então, beleza. Então, se ele falou isso aí, né, está comigo, pode deixar comigo. Então, está escrito. Tu vai ver o seguro, né, manipulando o sistema ali. Daí, quando a gente testou, funcionou totalmente ali, a gente abriu uma boa vantagem ali, se eu não me engano, a gente fez 87, né, Ademir? É, 87,55. São Paulo fez 75,30 e Frodo Colotto fez 70,52. Então, a gente fez, abriu uma boa vantagem ali nesse... com essa otimização ali, que foi um momento marcante ali também. Tem programador aí dizendo para ti, pega essa coragem aí, ha, ha, ha. É. Programador lá de... Lá de Santa Catarina. Lá de Santa Catarina. É, olha aí, ó. Programador rapidíssimo esse cara. Tem dedos de... Cara, e aí vem a prova de seleção, né, que aí então era um mata, né. Era um mata, das três equipes, duas uniam ficar no processo, ou dependendo, se a primeira equipe te fizesse uma nota muito mais alta do que as outras, uma só ficava. E aí essa prova foi lá na Festo, lá em São Paulo, né, feita pelo Tio Paula, né, que tá assistindo a gente aí. O Tio Paula sempre inventando coisas. Ah, Tio Paula. E eu... É, e só ele fez a prova, eu não me envolvi, né, eu não me envolvi, eu só participei da avaliação junto com ele, mas ele que fez todo o projeto, né. O que que tu lembra daquela seleção, Essa seleção. Outra seleção histórica, né. Foi tenso o negócio, foi tenso. Foi tenso. Primeiro que, né, vamos abrir um parêntese pras provas do Paula aí, que sempre foram muito bem feitas e bastante difíceis de ser cumpridas. Tem. Mas, a gente chegou muito forte, muito decidido, a gente chegou muito bem naquela competição em janeiro, lá em São Paulo. Começamos a prova com tudo, né, então, lá no primeiro, no segundo, no terceiro dia, a gente, a gente chegou e entrou muito bem, a gente estava aproximadamente com 97% da nota, né, então, a gente estava... Tu tá, tu tá um velojinho, porque eu peguei todos os dados aqui, tô com eles na folha aqui, ó. Até o terceiro dia, vocês estavam com 96,7% de aproveitamento, tá, e vocês iam fechar, faltava um dia, só o último dia, era uma manutenção e otimização, se vocês fechassem nisso, as outras duas equipes iam ser desclassificadas e ia ficar só vocês, né. Mas aí, o que aconteceu no terceiro dia, meu Jó? Então, no último dia, na verdade, né, o que aconteceu? No último dia, isso, no último dia. A gente estava bastante na frente, ok, a gente não tinha conhecimento, entramos, então, a etapa 5 foi a etapa da otimização. O ciclo era bastante lento de fazer, então, era difícil de otimizar e deixar rápido e a gente optou por fazer algo mais simples, né, uma estratégia que a gente sempre teve, sempre deu certo, né, e, então, a gente fez, foi ao longo das duas horas, a gente testou, 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 e lá, vai, faltando 20 minutos, meia hora no final, pro final, né, a gente fez uma modificação onde a handling que voltava pra, né, colocar a peça de novo, né, pra processar novamente, a gente não fazia ela ir lá na frente e voltar, a gente simplesmente voltava, passava do sensor e logo voltava. E uma alteração ali que a gente fez de software, né, básica, uma alteração básica que a gente fez, é tranquila, ia só reduzir um pouquinho de tempo, era algo que para nós estava controlado, e aí entregamos a tarefa. Na avaliação, então, na primeira peça, a primeira peça que foi refugada, não funcionou, travou a handling, então o sistema tava esperando outro sensor, não era o sensor certo. Resumo, resumo, o erro que aconteceu foi a gente não ter testado todas as condições, então, a gente testou inúmeras condições, só que nenhuma das vezes a primeira peça sendo refugada, que foi onde deu o problema. Na avaliação, esse problema foi o que resultou ali e a gente acabou perdendo ali toda a otimização, se não me engano, 11 pontos, Ademir, não sei se era isso, mas... É, só se olhar no relatório ali, mas eu sei que você tiveram um aproveitamento de 30% no último dia. E aí caiu a nota pras 80%, 79,9, aí, Frodo, o Clodo fizeram 76,7 e Nathanael e o Plínio fizeram 72,64. Eu lembro que nessa competição, no último dia, depois que a gente se deu mal ali, e logo depois a gente foi pro último módulo e também se deu mal, a gente saiu da prova pensando, não, a gente foi eliminado, não pode, a gente errou tudo, a gente errou tudo, a gente vai ser eliminado agora e as outras equipes vão continuar. E vocês podiam ter sido eliminados, sabe por quê? Com certeza. Porque naquele dia não funcionou nenhuma tarefa de ninguém, que eram dois módulos vezes três equipes, então dá seis. Cada uma pediu pra avaliar duas vezes, ou seja, 12. A gente fez 12 avaliações e nenhuma deu 100%, nenhuma. Nossa senhora. Então assim, foi o dia do cachorro louco lá, sabe? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É, foi super difícil. E aí, o São Paulo, né, que era o Plínio Nathanael, eles foram evoluindo ao longo do processo, né, lá no início, antes, enquanto vocês foram produzir os América, eles fizeram um simulado com a outra equipe de São Paulo que ia pro Nacional, se não me engano, eles tinham tirado, sei lá, 50, 60, algo assim, bem baixo. Né, e eles foram evoluindo. E naquele, naquela prova, inclusive, teve alguns módulos que o Nathanael, que era o programador, ele conseguiu terminar o programa, digitar o programa e passar, né, pro CLP antes do, do, do Gaspar. Né, então, e coisa que eles ficavam lá quatro, cinco horas programando. Então, foi ajustando o processo, né, e eles, e eles chegaram. Só que aí, nesse nacional, nessa seletiva, aquela equipe, eles não acertaram 100% de software em nenhuma delas. Teve, cara, teve coisa ali, teve numa IHM lá que faltou, tipo, trocou um M por um N, um negócio assim. Botão confirma. do botão confirma, confirma com um M em vez do N ali, ou N igual do N, alguma coisa assim. Então, caramba, né. Então, foi, foi uma seletiva muito, muito difícil. Bom, aí, as duas equipes aqui de Caxias continuaram no processo, então, vocês treinavam no mesmo ambiente, treinando, treinados, pelo mesmo treinador, pelo Cristian, e eu fazia a parte de supervisão, né. E aí, veio o quarto ciclo, quarto ciclo, a gente fez o simulado, vocês fizeram com 86, 93, eles fizeram com 82, né. Ó, o Pablo Fachin tá entrando, vamos dar uma oi pro Pablo. Grande Pablo. E aí, o Pablo, eu tenho essa foto aqui, eu, você e o Pablo, né. Ah, olha ali, aqui, ó. Olha aí. Ah, olha aqui, ó. Eu disse que os América, olha os caras aí, ó. Ah, lá na Colômbia, então, já que o Pablo entrou agora, vamos lembrar aqui, ó. Boa. Isso aqui é cerimônia de abertura lá em Bogotá, hein. Sensacional. Que fantástico. Fantástico. E aí, veio a última, e aí veio a seletiva, a seletiva 2, né. Mas me diz, antes da seletiva 2, deixa eu perguntar uma coisa, a Cris mandou perguntar aí, como é que era a história das camisetas aí? Como é que era isso aí, Diego? Conta pra nós. Vamos lá, vamos lá. Quando a gente voltou do desempate 1, então, a gente viu que a gente, ao longo, depois do nacional, a gente não evoluiu tanto, a gente estagnou, né, falando eu e o Gasperi. E a gente precisava evoluir de novo, né, e as outras coisas estavam evoluindo e a gente não estava na mesma frequência ali. E percebendo as coisas, a gente viu que muitos momentos durante o dia de trabalho, o dia de treinamento, a gente conversava bastante com a outra dupla. Eu me aproximava mais do colega, o Gasper se aproximava mais do outro colega. E, em certo momento, a gente viu que a gente precisava se unir novamente, eu e o Matheus, né. E com a ajuda da Cris ali, a gente viu que uma camiseta ia ser uma boa ideia, a gente identificar a nossa equipe fazendo com que quem olhasse pelo vidro lá da escola, olhasse. Não, aqueles dois lá, eles são a dupla. É eles dois que estão competindo, eles que são a equipe ali, né. E com isso a gente, a partir disso, todo dia de noite, a gente combinava aí, Matheus, amanhã, com a camiseta. Então a gente, como a gente participou de várias competições, a gente trocou muita camiseta com outras equipes, a gente tinha camiseta diferente dos outros e que tinha a mesma camiseta. Então a gente, amanhã vamos de verde, amanhã de laranja, amanhã de amarelo. Então todo dia a gente ia com a mesma camiseta, tendo uma identidade. Até que a gente mandou fazer uma camiseta, né, da nossa equipe e a gente deu uma camiseta para o Ademir, uma camiseta para a Cris e uma para o Christian também. Então a gente fez a... Sim. A camiseta ali especial para a nossa equipe, né? Então a gente fez estilizada, cada um com seu nome, com 04 atrás e fez do modelo que a gente queria. O modelo foi de 2011 com as cores que a gente queria. Então a gente fez o nosso jeito para identificar mais a nossa equipe e a gente usou até no desempate ali. E essa foi a história da camiseta. Todos os dias, três meses, a mesma camiseta. A mesma camiseta. Isso aí. Legal. Falando nisso, essa camiseta, eu tenho ela, obviamente, né? A Cris também tem. Cris, pega lá a camiseta que eu quero mostrar aqui. Essa eu não separei, né? Então essa história da camiseta trouxe esse sentido de identidade para vocês, né? Ou seja, de vocês se unirem, porque um precisava do outro ali para estar forte e seguir, né? Isso. Muito bem. Diego, olha só. É oito e quarenta e três. Ou seja, a gente tem mais dezessete minutos. Pela minha experiência aqui, a gente vai passar de uma hora, tá? Então quando fechar ali cinquenta e nove minutos, eu vou fechar a live, eu salvo ela, depois a gente abre outra, porque a gente ainda tem bastante coisa aqui para conversar, tudo bem? Beleza, tranquilo, tranquilo. Então tá. Aí veio a prova de seleção dois. Aí essa seleção dois foi aqui em Caxias, onde a gente não precisava viajar para nenhum lugar. Eu fiz a prova. foi uma prova, assim, bem difícil também. E era decisiva, né? Para vocês, decisiva para o Forozzi, para o Zucoloto, né? E para ti e para o Gaspar. E como é que foi essa... Inclusive o Marcelo Menonça veio a Caxias para acompanhar vocês, né? Como é que foi essa prova de seleção aí, dois? Essa prova, então, a gente se sentia, né? Na época, né? Claro que o ápice foi no Mundial, mas na época foi um ápice total. A gente teve uma curva de evolução durante esses três meses de janeiro a maio. Desculpa. De janeiro a maio. Foi uma curva muito grande de aumento de dedicação, aumento de nota. Foi uma... Foi um crescimento absurdo ali. E chegando na competição, então, a gente entrou muito focado. Na época, a gente ficou hospedado no hotel também. A gente fazia um caminho diferente para chegar na escola. A gente colocava a nossa mochila em locais diferentes, justamente para não achar que era um dia de treinamento comum. Já que a gente estava competindo na mesma mesa, no mesmo chão, no mesmo computador que a gente estava todo dia lá, né? Então, para a gente não se sentir no conforto de ser a mesma coisa todo dia, a gente mudou algumas coisas e isso deu muito certo. Entramos muito focados. Foi uma competição que a gente entrou bastante forte. E focando na gente, a gente já tinha uma identidade, a gente tinha voltado com a nossa união muito forte. A gente foi dia a dia. Novamente, a gente chegou no final do terceiro dia com 100% de aproveitamento. Então, a gente chegou só no último dia que a gente perdeu pontos no módulo 5. A gente perdeu uma rampa solta e não funcionou as tampas nas esteiras e não funcionou a string na IHM. Resultando 3 pontos de perda. E no último, o módulo de otimização que era era um módulo que a gente que a gente normalmente o último dia era o calcanhar de Aquiles. Então, a gente chegava ia muito bem chegava no último tropeçava. Ia muito bem chegava no último e tropeçava, né? E naquele momento a gente pensou não deixou de pensar nisso e a gente entrou muito mais focado em só fazer funcionar e não fazer nada. Nada. Tentar... Vamos fazer o básico. Não vamos inventar não vamos inventar agora, né? Dessa vez a gente não vai mudar nada. Não vai inventar um meio segundo a menos ali, né? E como a gente estava na equipe do lado a gente via mais ou menos como as equipes entregavam e como que estava. Então, a gente já achava que a gente tinha uma certa vantagem. Então, construímos a vantagem durante três dias. Vamos utilizar essa vantagem só fazendo funcionar. É uma versão só de programa e foi o que a gente fez. O programa ficou... O ciclo ficou lento, ok, mas funcionou corretamente. A outra equipe não funcionou e a gente teve toda a pontução. E a gente fez 96.81, Ademir? Perfeitamente, cara! Caramba! Olha, 96.81 e Froes do Clube era 81.55. Então, naquela evolução que tu falou, na seleção 1 que foi lá em janeiro vocês fizeram 79.9, então 80. No quarto ciclo foi acho que março, se não me engano, vocês fizeram 86.93 e vieram para 96.81. Ou seja, subiram 16, 17 pontos aí, né? É bastante coisa para esse nível. Bastante coisa, bastante coisa. Isso. Muito bem. E aí, realmente, agora sim estava carimbado a vocês serem o representante do Brasil. Aí foi extremamente emocionante. Foi na época, na etapa da otimização, nesse segundo desempate, então, o Froes e o Clube foram avaliados antes do que nós. A gente ficou esperando no corredor da escola é uma espera que nunca acaba. A gente estava se sentindo mal, totalmente angustiados, ansiosos, as pessoas pediam se a gente queria achar, se a gente queria alguma coisa, porque a gente estava muito inquieto. E quando eles voltaram, eles voltaram com notícia que o deles não tinha funcionado, né? Ali a gente já sabia que a gente tinha um pouco mais de chance, não que já estava certo, mas a gente já tinha chance. Então, a gente avaliou todo o funcionamento, o Polo avaliou as práticas profissionais depois, quando o Polo falou não, é isso aí, não tem nada. Ah, daí foi emoção pura aí, porque a gente estava com a amarelinha no peito já, né? Já estava vestindo novamente a amarelinha e isso foi sensacional, foi um dia memorável. Show de bola, eu lembro, eu vou botar as fotos ali dessa competição, depois a gente tirou a foto todo mundo junto, né? Muito bem, Diego, olha só. E aí, só que não, assim, a preparação para o Mundial não terminava ali, né? A gente tinha ainda que galgar umas fases ainda, né? E aí a gente recebeu a equipe da Colômbia, né? Eles vieram para o Brasil, foram, a gente foi até Minas Gerais, né? Fazer um simulado lá, a mesma equipe que vocês tinham competido no WorldSkills Américas, né? Praticamente um ano, um ano e um pouco mais de um ano depois, Porque tinha sido março e aqui já era mais de um ano depois, né? Isso. Isso, aí eu fui para lá, lá a gente fez a prova da EuroSkills, da EuroSkills de, acho que 2014, se eu não me engano, 2014, porque a gente tinha a infra em duplicidade, né? O pessoal de lá trouxe alguns módulos com eles e as outras a gente levou aqui de Caxias. E nessa prova contra a Colômbia, vocês fizeram 94-00 e eles fizeram 82-84. Como é que foi? Ó, Miguel, lembra bem, né, Miguel, desta prova? Como é que foi estar com a outra equipe e fazer esse treinamento conjunto aí, o que que tu lembra dessa prova? Foi outra experiência que agregou para a gente bastante, com certeza, porque todas, né, se a gente olhar para trás, a gente teve muita oportunidade de experiência, né? A gente teve estadual, a gente teve ciclo de top one, a gente teve WorldSkills Américas, dois desempates, teve nacional, teve esse simulado contra a Colômbia em Minas Gerais, que não era em casa, né, e teve a etapa do Mundial, então a gente teve mais uma oportunidade de nos medir, né, mesmo sendo um simulado teoricamente mais fácil que a gente estava acostumado, mas todo simulado tem sua dificuldade e toda toda facilidade também tem sua dificuldade, né, quando a gente treina em um alto nível, a gente não pode achar que o fácil já está garantido, né? E foi uma semana muito boa, a gente teve uma troca excelente com os colombianos, o pessoal foi muito, acredito que foi muito bem recebido e a gente se sentiu muito, muito bem abraçado pelos colombianos, a gente trocou muita figurinha, né, no final a gente competia algumas coisas lá, particulares lá, mas foi tudo uma boa troca, né, uma boa troca com o avaliador da Colômbia também, então foi uma equipe que a gente teve bastante amizade, com o Spitia, teve bastante amizade e a gente conseguiu além da amizade, né, ter um crescimento profissional com essa experiência. Até teve um momento muito especial que o Miguel e o Daniel falaram pra gente que a gente ia ganhar as camisetas da Colômbia, né, do futebol da Colômbia, da seleção colombiana e realmente lá na World Skies, lá no Mundial, eles levaram pra gente a camisa, ela tá aqui guardada comigo, eu uso de vez em quando, então foi um presente muito mais que especial de amigos e companheiros ali da Mecatronic. Sim, justamente, eu ganhei uma camiseta também, não sei se foi deles, eu acho que sim, acho que foi deles sim, eu ganhei uma camiseta de goleiro, uma camiseta vermelha da seleção colombiana, eu tenho também ela guardada ali e os colombianos são muito amigos, muito amigos do Brasil, muito legal. Me diz, tu falando lá, Diego, lá de Minas, teve um desafio lá com o pessoal de outra modalidade lá, tu foi convidada da 02, da 02 e é cabeamento de rede, né? Isso. É, conta pra nós como é que foi esse desafio aí, Diego. Foi assim então, na época tinha um competidor lá da escola de Minas Gerais treinando pro estadual, se eu não me engano, não sei se eu tô muito enganado, né? Da ocultão 02. Ele tava treinando pro estadual e depois ele foi campeão nacional e foi pro Mundial em 2017, né? Isso. Ele chegou até, ele foi, Mas naquele momento ele tava treinando pro estadual. Treinando pro estadual, isso. Viu, Diego? Desculpa. E ele tava sendo treinado e ele tava sendo treinado pelo Jader, que tinha sido competidor do Brasil em 2013. Isso. Exatamente. Foi ele de Jader. Aham. Isso. E na ocupação deles então tem uma das tarefas que eles têm que montar algumas gavetas, né? Que vão em caixes de cabo de rede, enfim, montar essas gavetas. Eu lembro que o treinador deles lá, o avaliador, eu acho que era o expert da ocupação. O expert, o expert no Brasil. Eles falaram que os chineses eram extremamente rápidos e a gente precisava pegar um pouco mais de velocidade nisso aí porque tomava bastante tempo. A gente não dava pra demorar 30 minutos pra montar as quatro gavetas, né? E daí eles me desafiaram lá pedindo, ah, tu pode montar pra gente e de repente tu monta de um jeito diferente e a gente baixa esse tempo. Eu lembro que eu montei uma vez e eu pedi qual que é o recorde do competidor, né? Na época do Danilo, né? Qual que é o recorde? E daí ele não falou, não, não vou falar, primeiro tu monta. Daí eu montei lá em oito minutos e quinta, se não me engano. Isso. O Danilo era o competidor do Top One. Isso. Que também tava fazendo um simulado com o pessoal da Colômbia, né? Que era uma menina, era uma competidora. Isso. E o competidor lá de Minas que tava treinando pro estadual também tava lá observando, né? Isso. Então, naquilo do expert pedi, né? Então eu montei, se não me engano, foi nove minutos e eu pedi de novo qual que era o recorde, ele não falou. E eu montei mais uma vez e eu tinha feito em oito minutos, né? Algo parecido com oito minutos. E ali o recorde do Danilo, se eu não me engano, era oito e pouquinho, oito e quatorze, algo assim. Eu já tinha batido o tempo dele, né? E eu tinha falado, eles usavam ferramenta automática, eu usava ferramenta manual. Manual, né? Manual é melhor. Manual é melhor. Eu tô treinado, vai ser melhor. E daí nisso, né? O competidor de Minas quis me desafiar montando essa gaveta aí. Isso, ao mesmo tempo, né? Aí crômetrou ao mesmo tempo, né? Os dois treinados ali. Aí eu fiz em sete minutos e quatorze, né? Sim. Sim. Eu bati em sete e pouco lá, o competidor fez em oito, se eu não me engano, oito e pouquinho, né? Então eu consegui... Tu fez uma vez em nove, outra em oito, depois... Ou seja, na terceira ou na quarta vez que tu fez, tu bateu eles todos. E eles trabalhavam, treinavam aquilo toda semana, digamos assim, né? Pois é, Diego. Que barbaridade. Foi gratificante, né? Pelo tempo, mas foi também bastante tempo de treinamento que eu tive por treinar bastante usar as duas mãos. Então ser ambidestro na hora da montagem me ajudou muito. E na hora lá que eu tinha que fazer exatamente alguma coisa de espelhado, eu usava as duas mãos, então eu tive facilidade. É lá que eu ganhava o tempo, né? Certo, beleza. Diego, antes de eu entrar no próximo assunto aqui, a gente já está quase no final da hora, então eu vou encerrar essa, vou salvar, isso vai demorar um minuto, dois minutos. Perfeito. tu toma uma aguinha aí e aí a gente volta daqui a pouquinho. Então, pessoal, não saiam daí. Em um minuto, dois minutos, no máximo, a gente volta com o segundo tempo da live aí. Beleza? Feito, Ademir. até daqui a pouco. Feito, até. Mas, ah, grande Diego. E aí? Beleza, né? Vamos nessa, vamos dar sequência. Beleza. Bom, aí a gente veio lá de Minas Gerais, né, do simulado com os colombianos, e aí a gente recebeu a equipe dos Emirados Árabes aqui, né? Verdade. A dupla de meninas, né, que veio e tal. E, claro, a gente não fez simulado, enfim, elas estavam num outro nível, numa outra... Como é que foi receber essa equipe? Como é que foi essa experiência, né, de uma cultura diferente? Foi uma semana também atípica, total, foi outra experiência. A cultura realmente, a gente pensa às vezes que é diferente, mas é muito diferente da nossa. Então, elas treinaram, treinaram, bem dizer, mexeram numa estação apenas, numa estação de trabalho, a handling, desmontaram, montaram, numa tentativa de montar, estavam totalmente desacostumadas com o sistema, né, eu lembro que a gente reclamava, bah, mas vamos pegar a nossa caixinha de parafuso, né, e daí depois, no fim da semana, tava tudo bagunçado, mas enfim. Tava tudo bagunçado. É, mas depois a gente achou de volta, né, foi para um benefício delas, então, então tudo bem, né, mas foi uma experiência bacana, né, ter duas competidoras, né, pessoas diferentes, com cultura diferente, que também, lá no Mundial, foram a nossa vizinha de área, né, coincidentemente, estavam do nosso lado, né, isso, no sorteio, ficaram do nosso lado, né, e do lado delas, e do lado delas, os colombianos. Exatamente. Então, impressionante, né, a gente fez isso, impressionante. recebeu eles aqui, e eles ficaram do nosso lado, praticamente, no Mundial, né. Coincidências aí, coincidências. Depois disso, então, né, a gente fez um simulado completo aqui, vocês fizeram 92.2, e aí depois, teve um último simulado, que aí foi um simulado que o Christian fez, né, e eu tava vendo as fotos ali, bem louco e tal, esteira passando embaixo das prateleiras do, do, do módulo de armazenagem, do, da Storing e tal, aí vocês fizeram 68.8, né, meu Deus, né. Horrível. Ah, é horrível. E aí, caramba, e aí chegou o Mundial, né, e aí chegou o Mundial aí. Conta pra nós como que é, aliás, aí antes de ir pro Mundial, vocês vieram aqui em casa, a gente fez um, um jantar aqui, né, e aí vocês, e aí vocês trouxeram a camiseta, né, trouxeram a camiseta, o Freitas tá entrando aí, o Gaspar, ele tá entrando aí, então vou mostrar a camiseta aí, camisetinho aqui, ó, com o soquinho, né, do lado, com o São Paulo aqui, do outro, aí o, o Bassanese aqui, né, Bassanese, com a hashtag 4, e com a mecatrônica aí, né, dá pra ver aí? Isso aí, dá. E aí no finalzinho tem o The Gold Medal, né, The Gold Medal, olha ali. É, isso aí era o grupo do WhatsApp com a Cris. É, isso aí. É isso aí. E aí a gente tava pronto pra representar o Brasil no, em São Paulo, né, o primeiro World Skills feito na América do Sul, né, e no Brasil. Como é que foi representar o Brasil nesse evento, Diego? Ah, foi, foi de uma significância enorme, né, pra nossa vida. a gente, a gente considera que, que pra acontecer algo que nos deixe tão felizes quanto representar o Brasil, né, tem que ser uma coisa muito boa mesmo, porque nos deixou muito felizes mesmo. E pra nós era extremamente importante, era o nosso, a nossa meta maior, era a nossa meta pioneira, né, quando a gente viu, viu e conheceu a Olimpíada, não, a gente tem que chegar lá, a gente tem que ser, tem que não, né, a gente pode. Se a gente podia, a gente correu atrás, a gente queria ser o melhor do mundo naquilo que a gente fazia. Pra nós, pra nós foi uma competição muito emocionante, foi, foi difícil, foi, a gente se dedicou, a gente se focou, a gente fez, fez aquilo que a gente tava treinado, o último simulado de 68 ali não nos, não no, nos baixou a guarda. Não abalou vocês, né? Não abalou zero, assim, né? E a gente chegou muito forte, a gente fez aquilo que a gente tava treinado a fazer. Então a gente ficou tranquilo, quando a gente tinha que ficar tranquilo, a gente tinha que testar tantas peças, a gente testava tantas peças, a gente não se afobou, fizemos aquilo que era necessário, e a gente garantiu o resultado, né? O resultado foi uma medalha de prata, com, foi um gosto triste no final, né? Por tudo que aconteceu durante a semana, e, e também, chegar no Mundial, uma etapa totalmente diferente, do que a gente é acostumado. Todas as outras etapas, a gente sabe que, dependente do resultado, a gente continua ou não. E no Mundial, independente do resultado, a gente não continua, né? Então, sabendo disso, é a última competição, é o último dia, e quando chega o último dia de prova, daí vem na cabeça, vem na cabeça aquele negócio, meu Deus, é o último dia de competição. É o último dia de competição da vida, né? Então, é o último dia de treinamento, de competição, de qualquer coisa. Então, foi, foi suado ali, mas foi, foi emocionante, foi bom, e, e a gente, não, obviamente, não gostamos, não é que não gostamos, a gente queria o ouro, a gente queria muito ouro, mas hoje a gente recebe muito bem a prata, né? A gente aprendeu também perdendo, e a gente, né? De alguma forma, a gente aprendeu, e nesse caso, a gente aprendeu a não tendo essa medade de ouro. Sim, perfeitamente. O Gasper está dizendo aqui, que o Christian disse que o último simulado seria a barbadinha. É, deu para ver a barbadinha lá. Sim, sei nem. É, muito bem. Cara, no mundial, no primeiro dia, no primeiro dia, vocês fizeram um aproveitamento de 99,22%, tá? Então, praticamente, a primeira prova foi 100%, a segunda, não entregaram, não foram os primeiros a entregar, perderam um pouquinho ali. No segundo dia, que foi já um projeto, estação nova, Módulo, aquele módulo... Lift turn. Lift turn, né? Que deu um trabalho para tu montar lá, aquela parte interna lá e tal, né? A gente não foi o, não entregou na frente, deixa eu até ver aqui, eu estou com o meu relatório na frente aqui. Entregamos com 5 e pouco, acho, 5 e 10. É, mais de 5 horas, foi, porque as provas eram de 6 horas, deixa eu ver aqui, Tarefa 3, vocês entregaram com 5 e 12, e a Coreia entregou com 3 e 36, só que ela teve duas práticas e vocês não tiveram nenhuma prática, foi 100%. Então, olha só, a Coreia mesmo entregando com uma hora e meia antes de vocês, né? Ela fez 22,4 e vocês fizeram 23,65, vocês fizeram um ponto a mais, mais de um ponto na frente da Coreia, por conta das práticas que vocês não tiveram nenhuma, né? Então, vocês foram a melhor, a melhor, não foi a melhor nota, porque a China entregou com 5 e 8 e fez 23,73, mas vocês tiveram 94,6% de aproveitamento, tá? E aí chegou o terceiro dia de prova, módulo 4, né? Lembra do módulo 4 lá durante o treinamento? Aí no módulo 4 vocês entregaram, a Coreia bateu com 3 horas e 30, e tudo funcionou, foi perfeito, e vocês com 3 e 57, foi a segunda equipe a entregar, né? Isso. Porque a gente teve uma prática e uma peça metálica, boa, ela foi refugada, né? Foi isso, né? Isso, isso, exatamente. É, esse módulo foi, pra nós foi, extremamente difícil de, né, de absorver, né? O, o fato interessante que a gente, né, como o módulo 3 e o módulo 4 eram os mesmos módulos surpresos, a gente absorveu muito bem o módulo 3, e no módulo 4 a gente teve, basicamente, reduziu uma hora e meia no tempo, né? Então a gente teve um ganho absurdo. Existe uma foto interessante, Ademir, tu deve conhecer ela, que depois que a gente entregou a tarefa, então bateram a foto do briefing, onde tinha só a equipe da Coreia e a equipe do Brasil, assim, sentados olhando pro telão, assim, é uma foto que, é uma foto... É memorável e tal. Aham, isso. As duas equipes já tinham entregue e estavam lá esperando pra ser avaliadas. Isso, eu lembro dessa foto, sim, perfeito. E na hora da avaliação ali, então, a peça prata que, que eu não digo que sempre foi um problema, porque a gente, a gente conseguia lidar muito bem com ela. Nesse módulo de prova, a gente testou muito bem, a gente testou várias vezes, a gente testou tudo que podia, a gente tinha todos os procedimentos possíveis pra garantir todos os testes e já tinha sido comprovado que funcionava desde os desempates. Sim, porque esse sensor ali, essa verificação, já no módulo 3 já tinha, ou seja, não era novo no módulo 4, já tinha rodado no dia anterior. E durante a prova rodou, né? Durante a prova rodou, então, durante a avaliação, a gente, né, acabou sendo pego de surpresa, uma peça acabou lendo errado, foi descartada, na Bad Luck, a gente colocou de novo a mesma peça e aconteceu exatamente igual, eu lembro que ela mediu exatamente a mesma tensão de altura. ali e foi refugada de novo. Com isso, né, a gente sofreu muito, naquela noite a gente nem dormiu, a gente basicamente passou a noite chorando ali, porque era um sonho que a gente tinha, e a gente já estava fora do pódio, né? Estando fora do pódio, a gente sabia que, historicamente, né, o módulo 3 e 4, né, que seriam os dias 2 e 3 ali, que definem muita coisa, e a gente se deu mal nesse módulo 4. Então, a gente estava com receio, a gente sabia que tinha que ser outro dia anormal na nossa vida, se a gente quisesse receber uma medalha novamente, né, e foi o que aconteceu. Então, no dia, no último dia, a gente entrou muito mais que preparado, então, a gente entrou esquecendo os problemas, e entrou com um foco absurdo, eu diria, eu acredito que seja, que foi o melhor dia de competição que eu e o Gasper tivemos, coincidentemente, foi o último dia de competição que a gente fez, foi o dia que a gente mais, mais fez, então, a gente entrou na manutenção, a gente fez muito bem a manutenção, testamos, e testamos aquele sensor, e testamos, e testamos, e testamos, incrivelmente, a gente não mudou nada no sensor, nenhuma configuração, nenhum ajuste, e ele voltou a funcionar, do jeito que ele já estava funcionando. Ok, então, a avaliação funcionou, a gente entrou na otimização, então, mais uma vez focado, sabendo, então, que agora não era mais o último dia, então, era a última as duas horas de competição, entramos, mais uma vez, muito bem, tinha duas horas para fazer, né, Ademir, e com 37 minutos, a gente já tinha a planta modificada, e funcionando, do jeito que a gente entregou. Eu lembro, eu lembro que, eu percebi isso com 45 minutos, quando eu, que ali de fora, tu não fico, não posso, não posso, não fico olhando, né, para a equipe todo o tempo, enfim, né, vocês tem que trabalhar livres ali, né, e fazer o que foram treinados, e o que foi combinado, né, mas eu lembro de 45 minutos, o negócio já estava rodando, eu, caramba, já está rodando, né, fantástico, assim, um tempo absurdo, né, no módulo 5, vocês fizeram 35, 48, a Suíça fez em 35, que tinha que substituir aqueles relés, né, tinha que dar os relés, e tinha que botar de novo, de volta, e aí a Suíça perdeu uma prática, porque aí nos relés ali, eles tiraram os, cortaram o prensa-cabo, prensa-cabo não, tinha o, é o que suporta o cabo, né, eles cortaram, e quando montaram de volta, ficou um pouquinho deslocado, assim, aí teve uma presilha que ficou com uma distância maior da mínima, eu sei porque eu que avaliei, né, eu que olhei lá e dei o, e tirei o ponto, e aí vocês fizeram a maior nota dessa, desse módulo, 011,96, de, de 12, né, e aí veio a otimização, otimização, a princípio a nossa foi a melhor, eu não tenho todos os tempos aqui, mas fizeram 1 minuto e 15 de ciclo, e 3,8 litros de ar, a Suíça parece que teve 3 litros de ar, isso, né, só que eles fizeram em 2 minutos e 11, eles não, eles não mexeram no layout, a Suíça não mexeu no layout, então a gente ganhou um ponto de layout, tudo, e a gente fez 10,78 de 11, então no último dia, vocês foram para 96,75%, né, e no dia anterior, tinham ficado com 83%, ou seja, no frigir dos ovos, fechou 93,96, isso, e a Coreia fez 97,4%, e aí na hora do pódium lá, meu querido, como é que foi aquela emoção toda, Diego, quando chamaram aquele mundaréu de gente lá? O, olha, primeiro que a gente entrou no último dia sabendo que não tinha medalha, né, então a gente entrou com tudo, e saiu do último dia não sabendo se tinha medalha, né, a gente continuava não sabendo, porque o último dia era o, o último dia a gente não via, não via as outras otimizações, a gente não via as outras manutenções, a gente não sabia, se as equipes que estavam na frente também tiveram o mesmo resultado que a gente, né, depois que a gente ficou sabendo que a gente fez o melhor dia de todos lá, e na hora do pódio, então, eles chamam os países que estão no pódio, não chamam por medalha, primeiramente, então, eles vão chamar todos os países que vão. Para poderem se deslocar, se deslocar da plateia e ir lá, para ganhar tempo, né, isso, né, e quando a gente foi chamado, o Brasil foi chamado, foi outro surto de emoção, né, que a gente não esperava, a gente tinha expectativa, mas não esperava, era algo, algo diferente, e a gente foi chamado quando a gente subiu lá em cima, então, aquela expectativa do ouro voltou, voltou a, a mente ali, mas, mas veio a prata, também, outra coisa que é emocionante é ver o, o nosso nome, escrito, num pódio internacional, é, é extremamente emocionante também, é muito bom de ver, e isso nos, nos, nos trouxe bastante alegria, né, e nos trouxe bastante experiência para o resto da vida. Essa, essa medalha é muito, muito, muito importante para o Brasil, né, porque ajudou o Brasil a ser top one, naquele, naquele, naquela competição, deve ter ela na, na frente aí, olha aí, ó, tá aí a medalhinha aí, gurizada, a medalhinha de prata, fantástica aí. E essa é a camiseta do último dia. De último dia, ó, essa camiseta aí, tem suor aí, né, muito suor aí, show de bola, Diego. O pódio foi um pódio big, né, foi um pódio que teve cinco equipes, né, a Coreia foi ouro, então, com 97.4, pra ter uma ideia, essa nota, é a segunda maior nota da história, da minha catrônica, né, e, é, a minha tia, a minha tia Nara, tá dando um oi aí, né, é, então, a maior nota, até hoje, é da, é do Japão, em 2011, com 98.00, depois vem essa da Coreia, 97.40, depois vem a do Brasil, 97. 75, lá do Christian e do Michael, né, enfim, uma das maiores notas. Depois, teve quatro pratas, né, então, Brasil, prata, Taiwan, prata, China, prata e Suíça, prata. Entre a nota de Taiwan e da China, ponto, ponto 8, né, então, tudo, tudo embolado ali, né, ou seja, teve quatro pratas. E, naquele terceiro modo, naquele terceiro dia, né, Diego, vocês perderam 1,4 pontos de funcionamento, e mais 1,6 de tempo, porque foram segundos ali a entregar, né, mais 08 de prática. É, mais 08 de prática, isso aí. Então, somando, dá 3,8, né, e se a gente somar os 3,8 com os 93,96, vai dar os 94,4 lá praticamente, vocês iam empatar com a Coreia, né, seria isso, né. Então, como é um detalhezinho ali, né. A gente refez essas contas aí algumas vezes pra ver que cabia, né, a equipe da Coreia foi sensacional durante toda a semana, né, já é uma equipe que a gente dizia que tava inspirada naquela semana, mas cabia pra nós chegar junto, mas infelizmente não aconteceu. Certo. Você disse antes, né, Diego, que aquele dia era o último dia de competição de vocês, né. Exato. Mas não foi, né. Não foi, né, Diego. Não foi. Não foi, porque aí um ano depois, um ano, quase um ano depois, em 2016, veio o convite pra gente participar do Nacional da Rússia, né. Isso. E aí a gente viajou pra Moscou e participou do Nacional. Vocês já estavam, não estavam treinando mais, já fazia sete, oito, nove meses, né. Isso. Mas aí acho que treinaram umas duas, três semaninhas ali, algo assim. E aí foram lá pra Rússia, né. Isso. Participar do Nacional, como junto com as outras equipes, vocês estavam fora da pontuação oficial, mas participaram lá. Como é que foi essa experiência aí, Diego, de ir pra Rússia, enfim. Foi, primeiro que foi um convite muito bem recebido, né. Foi uma surpresa e a gente gostou bastante da oportunidade. A gente já era funcionário do Senai na época e treinamos uma semana, treinamos uma semana pra competição, né. A gente sabia que não era uma infra muito grande, mas a gente precisava dar uma reaquecida ali, nos motores ali. Pegamos a nossa caixinha, a gente foi pra Rússia. Aí é outro sentimento, né. Em vez de entrar totalmente focados, totalmente esforçados, a gente entrou mais tranquilo, leve. A gente tinha bagagem, mas a gente estava leve. As costas estavam leves, a gente não estava pesando tanto. E foi uma semana muito boa, a gente aproveitou demais. Conhecemos a Rússia, foi uma experiência incrível. Participar de um nacional de fora do país e ir sendo na Rússia foi também uma experiência muito boa. Tivemos um aproveitamento, acho que aproximado de 96 pontos, né. Então a gente foi... É, 95, mais ou menos. Entre 95 e 96. Acho que foi 95 e pouquinho. Vocês teriam sido campeões russos, tá? Porque a primeira equipe fez, acho que 91 lá. A primeira equipe lá deles fez 91, fizeram 95, né. Isso. E foi uma semana muito... Não posso dizer tranquila, porque a gente tinha as responsabilidades que a gente estava disposto a fazer, mas foi algo mais tranquilo de fazer. A gente estava mais preparado para fazer aquilo, a gente já estava acostumado a não ter toda a nossa estrutura para trabalhar. Então foi mais tranquilo. Até teve um episódio engraçado de um dos avaliadores. Eu acho que no último dia não valia mais. Era só uma etapa de apresentação lá. Que a gente tinha que inverter as duas estações. A gente estava descontraindo na hora que a gente estava montando no meio da competição. A gente estava cantando, eu e o Matheus. E dois avaliadores pararam do lado e falaram, não, olha, até cantando os caras vão bem. Nossa, que incrível. Foi engraçado para a gente na hora lá. Eu lembro de um episódio, né, Diego, lá, porque quando a gente chegou no... Meu tio está dando um oi aí, o irmão do meu pai. Tio Lenkar. Quando a gente chegou lá na Rússia, nós estávamos na Mecatrônica e o pessoal da moda também foi, né? A Melina e o... Verdade. Caio. E o Caio, né? Foi com a gente. Então, chegando lá, tinham duas tradutoras lá. Uma para mim e outra para a Melina, né? E aí, quando chegou no hotel, tinha mais tradutora para vocês. Ou seja, cada um de nós tinha uma tradutora, né? No final das contas. E caramba, né? As russas são lindas. Estão uma mais linda que a outra, né? E tal. E aí, tá, muito bem. O cara fica ali, né? E tal. Aí, eu lembro que no dia seguinte teve a ambientação e eu lembro de vocês, assim, voando, né? Voando, voando e tal. Eu estava mais preocupado com as tradutoras do que com a tarefa, né? E tal. E aí, eu digo, caramba, né? Vou ter que botar esses caras para o jogo de novo, né? E aí, eu lembro de usar uma técnica de PNL com vocês e tal. E aí, eu juntei ali e tal. E fiz a técnica e vocês, pum. Ligou de novo os caras. Ligou o Bassi e o Gaspari que a gente conhecia, né? E aí, cara... E aí, vocês foram para a competição. Entrou na competição e aí, seguiu o baile ali, né? Eu sei que as tradutoras até sentiram o negócio porque elas pararam de ficar ali perto. Elas foram lá para uma outra área e começaram a fazer as tarefas delas da universidade lá e tal. Ou seja, vocês abandonaram elas. E aí, graças a Deus, eu digo, beleza, funcionou, né? E aí, no final, os caras fazem 95, né? 95 e caramba, né? Então, opa, aí sim, aquilo que estava guardadinho ali veio para fora e foi bacana demais. Ah, foi bom, foi bom. Foi bom ver que a gente... Todo o processo que a gente passou estava dentro da gente, né? Então, se a gente precisava, a gente era só, como tu disse, era só ligar o Bassi e o Gaspari lá que as coisas começavam a dar certo e mais uma vez deu, né? Então, foi bom também para a gente ver que a gente tinha essa bagagem e a bagagem realmente nos traz, né? Pontos positivos ali na hora da competição. Sim, maravilha. Muito bem, Diego. Legal. A gente já está mais meia hora aí. Diego, agora tu está como preparador da equipe aí, né? Do Rio Grande do Sul, está preparando a equipe para o Nacional. Já preparou a equipe, né? Para o Nacional de 2018, enfim, né? Como é que está esse novo papel para ti, essa nova responsabilidade? Quais são as perspectivas aí para o Nacional, que vai ser em novembro? É, então, esse novo papel, ele surgiu lá em meados de 2017. Então, junto com a última equipe, que foi o Edson e o Arthur, tivemos um bom trabalho, né? Em 2018, a gente conseguiu o ouro na mecatrônica na etapa nacional. Infelizmente, não conseguimos a classificação para o Mundial, né? Que foram o Edmilson e o Ítalo ali, foram representar o Brasil no último ano, muito bem representados, inclusive, né? E nessa última geração, que a gente chama, né? O Jonathan e o Rafael, Então, essa outra fase, né? Depois de competir e ser treinador, a primeira equipe, ela é um pouco diferente da segunda. Eu sinto que amadurecei muito mais nessa segunda do que na primeira, né? Teve vários fatores externos que influenciaram, sim, mas acredito que ao longo do tempo a gente vai amadurecendo e vai criando experiência nesse ramo de treinar e a gente consegue dosar mais os ensinamentos também. Estou com uma expectativa boa para o final do ano, né? A nossa etapa nacional vai ser em novembro desse ano. E estou com uma expectativa boa. Acredito que a nossa equipe vai chegar muito competitiva. A gente não pode garantir nada, porque o que faz a gente ser campeão é o momento, é agora, né? Então, se a gente treinar todos os dias agora, se dedicar todos os dias a partir de agora, lá é apenas um resultado, né? Que simplesmente aparece. Não é lá que a gente vai conseguir mostrar aquilo que... Não é lá que a gente faz a coisa pela primeira vez. É aqui que a gente faz e lá a gente só recebe, né? A gente recebe e colhe tudo aquilo que a gente plantou durante o treinamento. Acredito que a gente... A minha expectativa é boa para a nossa equipe aqui do Rio Grande do Sul. Espero que a gente consiga mais um ouro para o Rio Grande do Sul. Essa é a expectativa. Certo. Maravilha. Desejo uma boa preparação para vocês, tá? E esse nacional vai ser um pouco diferente, né? Em virtude disso, tudo que está acontecendo no nosso país, né? O pessoal não está podendo treinar direito e tal. Está diferente, né? Está diferente para todo mundo, mas espero que a gente tenha uma boa competição lá. Vou estar lá, né? Vou estar lá, enfim. E vai ser bacana. O Miguel aí está mandando um abraço. Saudações, meus amigos. Gostaria de que conversássemos depois. Até mais. Certo, Miguel? Conversamos, sim. Diego, o que você teria para dizer para quem está ou se preparando para uma competição, né? Ou quem está aí, né? Que é apaixonado por mecatrônica aí, né? E está querendo sempre estar se desenvolvendo, está querendo ser um melhor profissional, né? Enfim, o que você tem para dizer para essa galera aí? Eu acho que, acredito muito que o poder da dedicação, né? O poder do treinamento e o poder da disciplina, eles nos mostram muito. Então, toda vez que a gente tem, qualquer que seja o objetivo, falando mais para dentro da competição, mas isso se estende a qualquer outro sonho que as pessoas têm, né? Quando a gente tem disciplina, dedicação e a... A gente ter a determinação de conseguir algo, algo que a gente repita todas as vezes, a gente tem resultado. Acredito que se um competidor hoje quer se tornar um competidor de sucesso, ele tem que começar pouco, mas começa... E sempre, né? A gente começa do início, começa da base, não tenta fazer algo muito difícil do início, mas começa e todos os dias fazer um pouco mais, ou dar um pouquinho mais de si, né? É onde a gente consegue, né? Ter um degrauzinho todos os dias, ganhar 0-1, 0-1, 0-1, né? Até chegar na competição. Eu costumo dizer para os competidores que se faltam 100 dias para a competição são 100 oportunidades de melhoria que a gente tem. Se a gente melhorar 0-1 por dia, nesses 100 dias, é 10 pontos a mais. 10 pontos a mais. Faz um estrago enorme na mecatrônica, né? Então, essa é a dica, né? A dedicação e a disciplina vão fazer toda a diferença. Perfeito, Diego. Perfeito. E esse melhorar a cada dia é você colocar você mesmo como referência, né? Você, amanhã, ser melhor do que você foi hoje, hoje ser melhor do que você foi ontem, e assim sucessivamente. Não depender dos outros, né? Não depende dos outros, depende só da gente, né? Se a gente está se comparando com os outros, a gente tem uma referência errada do que aquilo que a gente quer ser, né? Quando tu cria um sonho para ti, tu está criando um sonho para ti, não para o outro. Então, tu não usa o outro para se comparar, usa você mesmo. Então, se compara todos os dias, cresce um pouco todos os dias, tu vai ter um resultado sempre satisfatório depois. Beleza. Eu conversava isso, escrevia isso para um rapaz, né? Lá do Ceará, né? O Francisco, ele deve estar vendo a gente na live aí hoje de manhã. Então, eu escrevia hoje, amanhã, ou ontem à noite. Eu escrevia isso para ele. De a gente querer ser melhor todos os dias. Isso é importante, né? É importantíssimo. Querido, muito, muito obrigado, tá, Diego? Muito obrigado mesmo, de coração aí. Eu que agradeço. Maravilha aí, cara. Sabe que tu está no meu coração aí. Bom, a Cris também está dizendo dar um oi aí. Então, olha ali, só para... Ah, grandes momentos, Ademir. Que momento, né? Que momento ali. Muito obrigado pelo convite, Ademir. Foi especial para mim também. Tu sabe que eu também te considero muito dentro da Mecatrônica. Eu aprendi muito contigo. E muito do que eu sou hoje, eu devo a sua pessoa também. Tá certo. Eu agradeço pelas palavras. E agradeço por tu ser quem tu é. Pela sua dedicação na época de competidor, na época de preparador agora. Então, a Mecatrônica do Brasil é grata a ti. E é grata as coisas que tu tem feito aí também para a gente, né? Muito obrigado, Ademir, pelas palavras. Até mais. Abraço. Então tá. Obrigado a todos que participaram da live aí. e conversei com o Diego Basso, campeão do WorldSkills América 2014, medalhista de prata do WorldSkills São Paulo 2015, tá? Um forte abraço, meu querido. Um forte abraço, Ademir. Até mais. Valeu. Vou pegar aqui, ó. Ah, isso aí. Tu tinha mais coisa para mostrar para a gente aí? O que tu tem para mostrar aí? Para finalizar aqui. O que eu tenho? Eu era a medalha, a camiseta e tinha mais o que ali? Eu tenho a foto que tu pediu para ser. Ah, a foto. Isso, para a gente finalizar, tem a foto, né? Olha ali, ó. Essa foto, isso aí, ó. Essa foto é a foto do abraço, né? Aí tá o... A esquerda... Não sei quem é que tirou essa foto. A esquerda tá o Paula tirando a foto. E essa foto, não sei quem é que realmente tirou, né? Mas... A gente tá aqui atrás, ó. Isso, e dando abraço ali, né? Outro dia... É, há umas semanas atrás eu coloquei... Eu fiz um post no Facebook justamente sobre essa foto, sobre esse momento, né, Diego? Aí eu botei lá as várias... As várias... Como é que é que eu botei? Os vários ângulos do abraço. E tem várias fotos de várias pessoas diferentes registrando esse momento, né? Foi quando vocês finalizaram a... Não tinham avaliado ainda. É, não tinha avaliado ainda. Quando terminou ali, eu fui lá e dei um abraço, né? Em vocês ali. E foi um momento... Muito emoção, né? Essa foto mostra uma amplitude da competição, uma amplitude do Mundial. E mostra a sinergia, né? Muito grande nessa foto. E pra mim ela representa bastante. Ela representa o final. E por isso que eu enquadrei ela também aqui. Show de bola. Beijo, meu querido. Abraço. De bola. Abraço, Ademir. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, gente. Obrigado.